Olá povo de Deus, estamos aqui ao vivo diretamente da 93FM, daqui a pouco o programa Sincatrição de Vidas, o momento é de Deus. O meu amigo aqui, Tiago Melo, hoje o fogo vai descer naquela igreja ali, presta atenção. Amigo Tiago, como é que está saindo esse trabalho de ser ouvido no livro de 93FM? Está muito forte, Deus está desfetando o fogo, pessoas estão sendo libertadas pelo poder de Deus através dessa programação. E qual é o endereço para visitar a igreja lá no quarto do Tiago? Centenário, rua Manuel Viz. Número? Esquina, na Merluia, no supermercado, em Breu do Rio, 309. 309? É Caxias, isso eu acho. Um abraço aqui para o povo aí que está ligado conosco, não é isso? Uma praça quinta, só eu quero. Valeu o céu todo. Valeu.